Salve pessoal, muito bom dia, bora fazer um vídeo na prática, hoje o primeiro sábado na prática Então vem comigo, que hoje vai dar bom E aí galera, sejam todos bem-vindos ao canal, resenha na pista, resenha na prática E pessoal, já tocou a primeira corrida aqui, eu tô indo buscar o passageiro E detalhe, tocou no black, sábado de manhã no black, na semana, todos esses dias aqui Não tocaram nem o black nem pra respirar Agora tocou o primeiro black, não sei se é porque eu tô saindo cedo, a galera do black sai mais tarde no sabadão E eu tô fazendo praticamente o mesmo horário que eu fiz da semana passada Saindo cedo nos sábados e saindo cedo no domingo Então pra chegar em casa mais cedo também Então bora lá, tocou a primeira corrida, vamos buscar Então me acompanhe no dia de hoje Pessoal, não se esqueça de se inscrever nesse canal, resenha na pista Onde a gente faz os cortes, onde tem os convidados E também colocamos vídeo na prática aqui no dia a dia Então me acompanhe aí no primeiro dia na prática Primeiro dia na prática fazendo no sabadão, bora, vamos Isso aí pessoal, já finalizamos a primeira corrida e se liga, tá dinâmico Aqui, e tá dinâmico no black Porque eu só tô com o black ligado Será que o pessoal tá pedindo black aqui? E aí, quebrada? Esse horário? Será que sábado toca na quebrada, pessoal? Tocou barueri aqui a primeira vez, semana toda com o carro Tocou um barueri Então eu vou aqui na frente aqui, pessoal Vou ver se toca uma corrida Se não eu vou habilitar tudo, porque, meu Pra sair daqui de barueri, todos os dias eu só saio com o X Pra ir pra área do black Então, eu vou fazer uns 10 minutos com o black aqui Daqui a pouco eu vou habilitar tudo e querer sentir de São Paulo Bora Galera, se liga, eu vou, meu Passei os 2 minutos Eu vou colar essa avenida aqui, meu Vou pegar esse dinâmico aqui, ó Deve tá 20 Ah, só porque eu falei que tocou pra São Paulo Eu vou, vai Bora Ai, ai, ai Bora pra São Paulo, ó Trabalhar na área do black Só porque eu abri a boca, tocou Então dá mal Turma, cheguei em São Paulo, né Pro black Que deixei somente black 10 minutos ligado, mapa do black branco Quando você coloca o comfort, aparece cinza Cinza com aqueles, né Cifrão de dinheiro Significando que acho que tem passageiro Branco, branco, beleza 10 minutos Aí, liguei Comfort Falei, mano, 10 minutos foi legal Comfort, liguei o comfort Tô com o comfort aqui E eu vou fazer Bora fazer Não sei se esse horário é bom pro black, né O pessoal não Acho que não costuma rodar muito de manhã, mas Tô tentando a sorte aqui Por enquanto A gente tem somente um black Vamos pra um comfort aqui agora Bora Vamos lá Ô turma, cheguei aqui Não tô no AMB, tá Cheguei aqui e já tocou um black Pra trazer pra cá de volta, entendeu Na Voluntários da Pátria Vou encostar Já pensou Começar a tocar só black Pra eu trazer o pessoal aqui Venho fazer de boas Só tocar black de manhã Aí, ó Quem disse que não tocava Já tocou um Esse é o segundo Vamos lá, vamos lá Pessoal do black Acorda aí, pessoal que tem dinheiro Vamos aí que o Ronaldo tá na pista, hein Precisa faturar Precisa ganhar dinheiro Pessoal, desculpa pela minha voz Aí, tô meio rouco Mas eu acabei de sair de uma Vou falar a gripe, né Mas tava tossindo pra caramba Mas agora eu já tô ficando Então vamos lá, vamos lá Pessoal, deixei o passageiro Tocou de novo Na Voluntários da Pátria Uber black pra cá Só que tá ficando trânsito, hein Meu Não sei como é que vai ser a próxima corrida Mas tá bem movimentado, entendeu É... Vamos ver Vamos ver até onde vale a pena Mas eu vou ficar por aqui Tá tocando, né, pessoal Black Blackzera do mal É o Blackzera do mal Comigo mesmo, pessoal Bora lá, né Turma, se liga Tô com Black Bag Pro aeroporto de Guarulhos Eu não tô acreditando Vamos, pessoal Passa aí, meus amizinhos Passa aí que eu tô chegando, meu filho Eu não acredito Meu Deus Fala que marcou sem pila Sem pila Meu Deus É vida Vamos lá Bora, vamos comigo Não, vocês tem que ver minha cara de felicidade Até virei a câmera aqui Já pensou se eu pego um Black na volta lá Black Bag Meu Deus Caramba, meu Que top Pessoal, difícil é o trânsito pra chegar no passageiro Porque eles fecharam um monte de passagem aqui, mano Tá ligado E eu preciso estar lá No Holiday Ali do outro lado E o tal mega trânsito Pediu pro passageiro esperar Vamos ver se ele vai esperar Até agora não respondeu Aí fica aquela coisa, né Putz, não acredito Toca a viagem top Mas o trânsito não deixa É, por conta do evento que tá tendo aqui no EMB Fiz as duas coisas Gente, tá lotado Vocês não tem noção De tanta gente que tem aqui No evento hoje Vamos, fica aí na torcida aí Vamos, fica na torcida Fica na torcida Acompanha o vídeo Vamos ver Acompanha até o final pra ver se deu bom ou não O cara cancelou, pessoal Já fiquei muito triste Com corrida cancelada assim Na vida assim Já cancelou Mas isso aqui Não tem nem o que falar no vídeo mais Mano, era sem pila Mas não podemos desistir, né Nem Sem comentários Vamos ver até a próxima corrida que toca Ah, né, querido Pessoal, voltamos Vim pra Liberdade Fiz mais uma corrida curta aqui Estamos fazendo as corridas, né Normalmente Depois desse baque Que tomamos anterior Mas não pode desanimar, né Acontece com todos Vamos, estamos aqui Não tá ruim hoje Mas vamos buscar Vamos buscar o resultado Que é o mais importante Vamos ver se começa a dar meio dia Começa a pingar melhor as corridas E aí que é meio dia as duas Consega Dar um E eu faço Vamos nessa, pessoal Vamos aqui Vou encostar aqui Perto aqui Parar o carro Pra ver se toca a próxima corrida É Tocou um black bag aqui, né, pessoal Acabei de finalizar Um apareceu Pelo menos um, hein Cê tá doido Demorou, mas tocou Quanto que foi Esse black bag? Vamos, Uber Aí R$30,94 Vamos ver quanto que Quantos KM roda, pessoal Meu, me distraí Tocou uma corrida Eu tava forçando com a passageira Eu ainda aceitei Olha Teve uma parada Maravilhoso É, galera Daqui a pouco eu vou parar Pra almoçar Eu tô querendo fazer uma parada Pra fazer o abastecimento Esse carro roda Por volta de 250km É claro Já rodei bem Eu acho que dá O que tá faltando aqui Eu vou mostrar pra vocês Aqui, vem comigo Aí, galera Cês tão vendo aqui, né Aqui tá aqui, ó Tá vendo a porcentagem? Ainda tem 56% Tá? É, rodei 166km Esse carro faz por volta de 250, 170, 280km Essa semana Eu tô fazendo duas paradas Então eu tô indo de manhã Fazendo uma parada Ah, colocava, né Eu falo abastecimento Mas não é Fazia a carga E aí Rodava tranquilo Porque, meu Eu não gosto de ficar rodando em cima Sabe? Eu sei que mais tarde vai ficar melhor E até o momento O resultado tá isso aqui, ó R$353,00 Então Vou ver se eu faço uma pausa Pra almoçar já Agora Mas eu tava olhando aqui O único posto de abastecimento vazio É onde eu sempre costumo colocar É lá em Barueri Entendeu? E aqui eu tô procurando Aqui perto Mas tá difícil, viu Tem esse aqui, ó Tá vendo esse shell? Só que a carga dele é de até 30A Tá meio lento Ah, ah, ah Vamos aceitar, né, gente Vamos fazendo as corridinhas Por enquanto aqui Era bom se pegasse um Barueri direto Mas Enfim Aí Tá ocupado, tá vendo? Então Pô, essa maioria tá ocupado Por quê? A galera vai trabalhar à noite Então a galera tá se virando Então onde fica verdinho Tá vendo? Cliquei nesse aqui Mas ainda é beiaidinho Beiaidinho não carrega, né? Eles não deixam entrar E tem esse aqui, ó Marcando aqui até o momento Tá disponível Tá disponível 50A Vamos ver se eu tiver mais próximo Vou fazer essa corrida aqui Isso Jogar um destino Pegar alguma corrida Seguindo pra lá Pra eu dar uma passada lá Vamos ver Vou fazer essa corrida aqui Daqui a pouco eu vou parar pra almoçar Turma, parei pra almoçar Comi E lá tá me mostrando disponível Aqui do Jaguará Vou lá Nunca fui lá Vou lá tentar abastecer Tomara que eu chegue lá Não tenha ninguém Por quê, pessoal? Procurar o que tá vazio A gente não pode perder tempo Eu joguei destino aqui Falei Vai que toca Sentido Daí eu vou pegando as corridas, né? Mas também não tão curta, vai Então vou rodar um pouquinho aqui Chegar na marginal Não tocou nada É vral Entendeu? Liguei até o comfort, velho Pra ver se toca alguma coisa Então vou lá abastecer lá Abastecer não Carregar Carregar Porque você já fica tranquilão Entendeu? Turma, cheguei aqui pra cagar Vou falar pra vocês Demorou uns 20 minutos aqui Pra eu poder apanhar da máquina Essa máquina é diferente Entendeu? Você tira aqui Coloca lá Certo? Coloquei o conector Beleza Só que aqui Tipo, você tem que apertar o botão Pra liberar no celular E tipo, lá da outra Que eu fui no barueri Não é assim, entendeu? Aí não tem ninguém pra te ajudar O cara libera na portaria Ali tem uma portaria Tá ligado? Ali é uma portaria Você entra lá Fala com o porteiro Ó, vou carregar o carro É tipo uma empresa aqui Tá ligado? É uma empresa Você fica tranquilo aqui Pelo menos, né? Mas pô, tô meio açúcar Perguntar pro cara ali Também o cara não manjava tanto Mas tem que apertar algum botão Algum botão E daí eu fui vendo aqui Devagarzinho Agora o carro tá carregando Depois de 20 minutos Mas faz parte, né? Pelo menos o carro vai ficar 100% Agora eu trabalho a noite tranquilo E depois já era Se continuar Porque pra ficar, pessoal Eu não gosto Eu fiz as contas Dá tipo 15%, 12% Eu não gosto, cara Ah, às vezes toca uma corrida Vamos pro aeroporto De Guarulhos Igual tocou Porra, eu não vou poder ir Não Então, eu venho tranquilo Tô de boa Vou lá, carrego E fico suave Entendeu? Então agora esperar carregar Vou descansar um pouquinho ali Pra depois ir pro segundo tempo Tô aprendendo, né? Carro elétrico Pra quem carrega Fora assim Uma vez ou outra Beleza Mas, cara Você tem que ter em casa Nada melhor Do que ter na sua casa Então Vamos guardar agora O carregamento aqui Depois a gente Põe na chulipa É, pessoal Agora vamos voltar Pro tempo definitivo, né? Tempo final Fazer o restante aí E depois casa Vamos que vamos Falta pouquinho Tô aqui agora na Faria Lima Meu, tem um dinâmico Aqui na 9 de Julio Eu vou sentindo lá Solamente no Uber Black Tá vendo? Tá aqui Eu vou subindo pra lá Uma latinha E pessoal Como é gritante A diferença do passageiro Uber Black E do passageiro Uber X, né? Tô falando assim Essa semana Peguei vários passageiros E o passageiro do Uber Black Bem tranquilo Bem sossegado Tá ligado? Sempre assim Sempre Conversa com você Conversa muito Sabe? Eu achei essa diferença Nossa, o passageiro do Uber Black Conversa, conversa bem Sabe? Mas conversa na tranquilidade É um papo bem tranquilo Agora o passageiro Do Uber X Sempre tá correndo Tá atrasado Aquela correria Meu Já perceberam essa diferença Aí com vocês? É engraçado Eu até peguei um passageiro Agora E o passageiro Tava falando com outro Que Que o que estragou Na viagem dele Que ele foi fazer Uma viagem lá pra Suíça E o que estragou A viagem dele Que ele ficou meio chateado Foi que Roubaram o celular dele Não roubaram não Ele perdeu no Uber E não devolveram o celular Aí eu fiquei pensando Pô meu Eu queria estar com esse Problemão aí Chateado Ter pegado É Ido pra Suíça Ter pegado meu celular Isso é um problema Top, né? Queria eu Mas Estamos aqui na luta, né pessoal? Quem sabe um dia, né? Um dia eu vou chegar lá também Quem sabe? Todo mundo consegue Por que eu não, né? Então vamos nessa aqui Tô subindo aqui Porque lá tá dinâmica Aqui Nessa parte não toca Uber Black Agora Creio que mais tarde toca Pela questão dos barzinhos Tá tendo cheio Então tô subindo aqui Onde tá o dinâmico Black Somente Black Eu tô fazendo as coisas aqui No Centro Expandido Então bora buscar, velho Vamos lá É, turma Tamo aqui, hein pessoal Agora a noite Eu achei que ficou mais difícil, hein? Então era que toca Uma sequência de Black Tá dinâmico no Black Deixei uma última corrida Meu, aqui Aí eu falei Vou andar Puta Andei Pra cá Já andei pra cá No lugar do dinâmico E nada Agora eu vou subir mais um pouco aqui Pra ver se toca Fiz uma sequência legal de corrida Mas depois parou Tô fazendo Tentando fazer só Black Na verdade só fiz Black Só fiz um Covert aqui E um X pra chegar Mas estamos aqui Firme e forte, hein? Você tá doido Será que vai tocar não? Não, o mais legal É que aparece assim, ó Demanda Aonde tá a demanda, Uber? Fala pra mim Demanda A demanda que não tem Se liga, pessoal Meu, eu falei Vou parar Fui mais um pouco pra frente Parei Na hora que eu parei Não, é posicionamento Mas também Puts, mano Já me desloquei aqui, hein? Tô no Black Vamos ver Daqui a pouco Eu vou marchar pra casa, hein? Agora eu joguei destino pra casa Sentindo o caso Que tocar Liberei todas as categorias Que pra casa Dificilmente toca um Blackzão Que partiu Que amanhã Dá Como toca a corrida O Black Não toca quase nada Quando você liga o X Xão do mal Toca Então que tiver sentido o caso Aí eu vou Estar indo fazer Fazer um H aqui Vamos ver se toca agora Em sentido o caso Torçam por mim aí Mano Eu tava tocando Corrida Black Aí eu falei Vou Direcionar pra ir pra casa Tocou dois Blackz Até o Itaim aqui E agora Tocou um Barueri Tô indo buscar lá Pra finalizar o dia Ainda bem que Tocou Barueri Eu já tava doido Mas tocou no X Pessoal Eu fiquei a semana inteira Não tocou no Black Nem pra Osasco Meu amigo Toda vez que eu fui embora Sempre no X Eu vi que nem Eu vim no X E tô embora Não indo no X Eu fiz um Comfort Só aqui E o restante Tudo Black Então Deu pra fazer um resultado Até legal No final Vou mostrar pra vocês Então No final de pegar essa corrida Também que eu não falo a vida E se tocar Mais perto de casa lá Aí eu pego a corrida Também que foi no X Não tem problema nenhum Pra gente acumular Beleza? Vamos chegar Vamos nessa Vocês tão comigo ou não tão? Comenta aí Vocês tão comigo ou não tão, turma? O que vocês tão achando do vídeo? Blackzera na prática Eu tô gostando, cara O conforto do carro é absurdo Você trabalha mais E é mais tranquilo Eu também trabalhando A mesma coisa, velho Vamos que vamos É, turma Chegando em casa Tá vendo ali A porcentagem ali? 67% Então usei 33% Daria pra trabalhar hoje? Daria pra trabalhar hoje Daria pra trabalhar Se eu ter abastecido Aquele momento Mas eu quis Pra garantir Pensei que ia tocar Algum barulhos Alguma coisa desse tipo Mas Não tocou Foi nada Então tô indo pra cá Estou a 7km de casa Aí Já era Eu mostro pra vocês Como é que ficou E amanhã Eu faço carregamento Turma, vamos lá pro resultado de hoje Ó 647 reais E 01 centavos Em 12 horas e 46 minutos Foi bem parecido com ontem Ontem fiquei um pouquinho mais na rua Então, vamos lá Né? Foram 31 viagens Ó Ó Essa aqui também Mais um Vamos ver Histórico de corridas Aqui Aproveitando Ó 1x pra ir embora Tá vendo aí, né? 1x pra ir embora Ó Black Focadaço no black 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 Ó aí Vocês vão ver black Ó Black Black Focada no black Pessoal Se expandido É blackzera Black 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 Eu até pensei que de manhã Não ia tocar Mas tocou Fiz um comfort Mas black Black Aí ó Black Focado no black Ó Black Roda menos Paga bem Vale a pena esperar Black 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 Blackzera Ó Blackbag Manhã Aquilo blackbag pessoal Ficou triste até agora Mas tudo bem Black Ó 1 real extra Acho que eu já agradeci E muito elogio Viu pessoal do carro Nossa Ai Esse aqui foi Esse era o tenebroso Esse aqui Ai Ai Ia ser o dia Black Tá vendo? Esse aqui é black Esse aqui é black Esse foi o comfort Que eu fui lá Pra área onde tava o UMB E o BX Né Pra sair De barulho E eu peguei o primeiro black Dentro de barulho Ai 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 Então pessoal Fiz o lançamento aqui Agora no Drive View Pessoal Pus o custo de 100 reais Ficou base de ontem Rodei menos Ontem tinha colocado 102 reais Então eu vou colocar 100 Como eu não fui completar hoje O abastecimento não O carregamento Então Tá E rodei 239 quilômetros Aqui pessoal Eu contei Os quilômetros Que eu bati lata Até cheguei em casa aqui E contei também Os 13 quilômetros Que eu fui também Fazer o carregamento Então foi 22 km de lata Mas tem que contar Faz parte do trabalho Vai sair do meu bolso Se eu não conseguir pegar Uma corrida lá E até aqui em casa O problema é meu Então Entra tudo junto Tem que entrar É Média por km Deu 2,71 Mesmo assim Média por hora 50 reais E 68 centavos Foi boa Foi bom Mas me Parecia que ia ser melhor Hoje Entendeu Mas Não deu pra aproveitar bem É pessoal Tá no final Mais um vídeo Na prática Totalmente diferente Uber Black No sabadão Tudo bem que esse foi Um sábado diferente Do sábado Anterior Fazendo o comparativo Mas é segunda Quinzana do mês Muito bom É Assim É claro que o ganho É meio parecido Com o do X Só que pessoal A disposição De você Tá ali mais tranquilo Espera a corrida A corrida toca Você vai fazendo Vai fazendo O resultado vem Sabe O resultado vem Claro que tá na época Do Black Segundo semestre Sempre vai ser melhor Principalmente pro Black E nas duas primeiras quinzenas Tá É Teve um momento ali Que eu Que eu vi que em alguns lugares Só tocava a Black Hoje é sábado É diferente um pouquinho Da semana Sabe Tá aí em Pinheiros Deu uma baixada A parte de cima ali A climação Bela Vista Ficou um movimento ali Que eu achei que ficou bem legal Aí apagou Apagou as luzes Apagou Apagou as luzes Agora voltou as luzes de novo E é isso pessoal Você que já faz Uber Black Comente aqui nesse vídeo Deixa seu comentário Acabar ajudando bastante E o que vocês acharam Pessoal Foi legal Eu achei que foi bacana Mas deixa seu comentário Se você já tem mais experiência No Black Você que tá no X E tem vontade de ir por Uber Black Eu espero que esse vídeo Tenha ajudado A tirar um pouco Da sua curiosidade E também tirou a minha Porque eu vou fazer Seis anos de aplicativo É a primeira vez Que eu faço Black É isso pessoal Mais um vídeo na prática Tamo junto Obrigado por você Ter chegado até aqui comigo Não esquece de deixar seu like Isso ajuda bastante E tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau